Então foi o Padre Jaime que lhe deu o nosso endereço? É, foi. Para saber notícias suas. Afinal, o senhor nunca mais escreveu, né? Pois então eu vou escrever amanhã, sem falta. O senhor tratou tão bem do Bastion quando ele teve aquela insolação. Eu não sei o que teria sido se não fosse o senhor. É verdade. Você esteve bem ruizinho, né, Sebastião? Você nunca mais sentiu nada, não? Graças ao bom Deus, eu hoje tenho uma saúde de ferro, doutor Neves. Doutor Neves, quando foi que o senhor chegou ao Rio? Nós cheguei na semana passada. Estou hospedado na Pensão Palácio. O senhor já ouviu falar? É ali em Santa Tereza. Mas nós vivemos lá uns tempos. Que coincidência, não? Que coisa estranha, não é? As voltas que o mundo dá, hein, doutor Neves? É verdade. O senhor ainda gosta de jogar um xadrezinho, hein? Ah, gosto, gosto. Ah, que ótimo, então. Peré, vai buscar as peças e vamos jogar umas partidinhas enquanto o Cristiano não chega, não é? Com licença. O Cristiano. Eu pensei que você não viesse. Mas eu vi. Pode falar. Eu pedi pra Fraiva sair com a Monique, elas foram ao cinema. Pra gente conversar com mais calma. Eu tô sabendo, eu vi quando elas saíram agora. Guido, eu sei que você me detesta. Ô, dona Valquia, eu sinto muito. Mas conta isso, eu não posso fazer nada, tá? Eu sei que ia ser muito mais fácil, muito melhor pra você, se eu não fosse a mãe da Flávia. Mas tem coisas que não dá pra dar jeito, não é verdade? Eu também sei que você não confia em mim. Isso não vem ao caso. Você acha que eu não tô interessada na felicidade da minha filha, não é? A senhora nunca se interessou por ela. Por que que ia se interessar agora, de repente? Por que eu mudei? Eu tô conhecendo sentimentos que eu nunca conheci antes. Eu acho muito difícil de acreditar uma pessoa mudar, assim, de repente. A senhora quer saber do que mais? Eu acho que a senhora tá aí fingindo, viu? Guido, você tá sendo cruel, Guido. A senhora sempre fingiu? Fingiu quando me enganou na compra do quadro. Fingiu quando botou a culpa na Flávia, uma culpa que era da senhora. Por que que eu ia fingir agora? Porque você queira ou não queira. Eu mudei. Eu mudei. Porque eu não sei. Eu não sei se foi a doença que me fez ver a inutilidade da minha vida toda errada. Ou se foi o sofrimento da minha filha. Eu não sei, o fato é que eu mudei. Eu não sou mais a mesma. Se eu te chamei aqui agora, Guido, foi porque eu quero te pedir um favor. Tenta conquistar a Flávia de novo. Tenta fazer com que ela goste de você. Com que ela te aceite. Apesar da minha situação. E casa com ela de uma vez. Guido, ela precisa de você. Ela gosta muito de você. Pena que a senhora tenha mudado tanto, quando já é tarde demais. porque agora tudo que existia de bom entre eu e a Flávia é completamente destruído. A senhora não tem mais nada pra me dizer. Eu tô indo. Boa noite. Boa noite. O que é que houve? Nada, eu chamei ele pra uma conversa. É bom que você esteja aqui. E você, está melhor? Estou melhor, sim. Quando você chega, tudo se é claro. O Cristiano chegou, Gostão. Doutor Neves, agora o senhor vai conhecer nosso filho. Oi, mãe. Oi, filho. Como é que é? Teve um bom dia? Mais ou menos, mãe, mais ou menos. Oi, filho. Filho, eu quero que você conheça um grande amigo meu, o doutor Neves. Foi ele quem tratou de mim lá em Duas Barras, quando eu passei mal. É um prazer, doutor. É um prazer, doutor. Tchau, tchau. Tchau.